Agora, hoje é sexta-feira, dia de café da manhã, vamos saber se ela já chegou ao destino... Já chegou, tá na rede, gente. Ô, Jaque, eu gosto de uma rede, viu? Que delícia! Eu adoro rede! Neta de baiano, meu filho da minha casa, sempre teve rede, inclusive eu tenho uma rádio que... Eu tenho uma rádio, eu tenho uma rede que a minha mãe me deu e eu uso ela todos os dias. E eu tô aqui no Setor Leste Universitário, na casa do seu tião, Sebastião, fez um cafezinho pra nós aqui. Nós veio trazer também aqui, ó, um lanchinho pra ele. Olha que... Nossa, seu tião! Cheio de sanduba! Que coisa boa! Põe pra lá, seu tião! Cadê aqui mais? Ó, epa, eu derrubando os três. Dá um... Ei, seu tião! Olha lá, seu tião! Bom dia pro senhor! Bom dia, minha amiga de Jaquerina, bom dia a todo mundo! Seu tião, eu já quero saber, fiquei sabendo que o senhor é fã da Record, que o senhor acompanha todos os dias. Ele que é corretor, tá por aí vendendo casa, lote e aí de hoje na Record também. Olha, eu... Eu desde que eu deixei a Rede Mentira, eu assumi a Record. E vem cá, me conta uma coisa aqui. E o senhor acompanha a programação, gosta da Manoela, gosta do Loares? Olha, a Record tem uma coisa, ela tem muitas rainhas, muito, muitas rainhas, mas tem alguns cravos também. Tem os cravos, eu chamo o Branquinho, eu chamo o Rufinho, eu chamo o Fred... Não é Fred, é Frederícia. Frederico? Não, Frederícia! Ai, Frederícia! Eu não falo esses dias que eles chamam ele porque é Frederícia, então eu também tenho direito de chamá-lo de Frederícia. Ô, nininho, nininho! Então eu realmente acompanho a Record. O que eu posso ver... A gente não tem, assim, um tempo muito disponível, mas eu gosto muito da Record. Ó, eu falo, ele tá meio chateado, porque a esposa dele ia estar aqui, a família dele ia estar aqui, mas a mulher dele é cuidadora, e ela cuida de todo mundo da família, mas é importante que a gente tá aqui, mandar um abraço pra ela, um beijo especial pra ela. Mas ela é cuidadora mais de mim, viu, gente? Ela cuida de mim. Casou interessado nela. É, a gente tem 45 anos que tá junto, então ela é minha cuidadora e eu sou cuidador dela. Então pronto, tá eles por eles, elas por elas? É, elas por elas. É, elas por elas. Aqui é dente por dente. E vem cá, você mora numa área cheia de árvores. Você mora aqui há quanto tempo? A gente tem 45 anos que a gente tem essa casa, né? Que era da minha sogra, depois vem vindo. A gente ficou uns tempos fora e voltou pra cá. A história, então, tá aqui dentro? Tá, aqui tá a nossa história. Os filhos, quando chegam aqui, pai, isso aqui não existe! Ih, eles acham bom tudo. A minha filha mora numa chácara também. Ela mora numa outra chácara nossa, aqui no Novo Mundo. Mas o menino que acha bom aqui. Ele tá em São Paulo, em São Paulo você já viu. É tudo concreto pra toda a banda. Selva de pedra. É, selva de pedra verdadeira. A selva de concreto verdadeira, né? Vem cá, o que o senhor comprou esse lanche ou o senhor fez? Olha, eu não posso mentir. Eu fiz tudo isso aí. Bonitinho, bonitinho, arrasou! Entendeu? Eu fiz tudo isso aí. Não pode o pessoal ali da esquina ficar sabendo, né? Porque senão fica chato. O senhor, eu tô ligado o que o senhor fez. O senhor fez igual eu faço ali em casa também. Ah, então tá bom. Então nós dois somos parceiros de querida. Tudo e misturado. Vem cá. O senhor falou assim que o senhor é corretor. O senhor vende o quê? Casa, loja? A gente já tem um caminho bem andado. A gente já percorreu muito como corretor de imóveis. A gente vende muita casa, vende apartamento, o que é pra esse? Imóveis em geral. Passa, eu quero vender também, posso procurar o senhor? Graças a Deus. A comissão tá boa, tá dando pra sustentar? A gente vai vivendo. Na área que você não dedica, fica bom. O senhor é independente ou trabalha pra alguma imobiliária? Não, não, eu sempre trabalhei. Eu trabalhei nas boas imobiliárias de Goiânia. Entendeu bem? Mas eu, desde quando eu terminei a faculdade na área, aí eu resolvi. Você formou em quê? Eu fiz gestão imobiliária. Me conta uma coisa, tem alguma técnica pra poder vender? Porque o estudo não dá técnica, não te dá aquela mãe, aquela coisa. Olha, essa técnica, na verdade, é a amizade. Você ser honesto no que faz. Eu, na faculdade, eu fui o primeiro, praticamente em Goiânia que eu conheço, eu fui o primeiro a pôr a minha cara no cartãozinho. E quando eu estava fazendo a monografia, alguém perguntou pra mim, por que você resolveu pôr o cartãozinho, a sua cara no cartãozinho? Eu respondi, porque todo mundo deve pôr a cara no que faz. Ter coragem de pôr a sua cara no que faz. Então, isso aí, pra mim, quando eu faço um negócio, eu gosto de fazer bem feito. Então, amizade? E sempre, sempre com padrão. O senhor já foi pra internet? O senhor tem perfil? O senhor vende pela internet? Não, eu tenho, eu tenho, só o básico mesmo. Não importa nada de comércio? A gente é muito, assim, não conhece bem a rede. O senhor vai pelo boca a boca ainda? É, boca a boca. E vende bem? Graças a Deus. Não pode reclamar, não. O senhor não quer perder aquela essência antiga? Deu certo no passado, vai dar hoje também? Eu comecei no passado e vou morrer no futuro. Eita, nóis! E ela é moderna, hein, gente? E essas mexericas aqui, é do seu quintal? Não, do meu quintal, só as pitangas que eu ia pegar pra você ali, mas eu vou pegar na outra sem sair. É que a pitanguinha, ela é da roça, gente. Ô, coisa boa. Eu conheci ela, viu? Eu gosto demais, sabe o quê? De mexerica. Manoela, quando eu era criança, eu amava a mexerica, pra ficar com aquela mão, com cheiro, cheirando a mexerica. Ó, você carca o dedo aqui, minha filha, ó, pega essa. Você carca o dedo aqui, ó. Vai ela, vai ela, ó. Carcou? Pronto. Carcou? O que é carca o dedo, gente? Aí você mete um sal. Carcar é enfiar o dedo, né? É feio falar enfiar. Carcar é melhor. Você não quer carcar, não, Manoela? Tem que carcar, minha filha. Aí, ó, você carca o dedo pra dentro, aí você põe sal. É azeda ou doce? Essa é doce, é boa. É doce. A doce não é muito boa, não. A boa é aquela azeda. Não, é boa a doce. Eita, não é mais boa. Só fazia isso na infância. Ah, não. Isso era... Quem morou na roça sabe o que é isso. Quanto mais azeda, melhor. Nossa Senhora, aí vem o salzinho junto, né? Salzão, né? É, aí vem aquele... Não, não pode... Naquela época não tinha pressão alta. Era outro mundo. É, você podia comer. E tem mais uma. E era... Não era o sal refinado, não, né? Era como aquele... Aquele sal de saco, de boi, lá. Como é que chama aqui? Eu nem lembro. Ah, era bom. Entendeu, Manoela? E aí, o que que acontece? Eu percebia que as adolescentes... As adolescentes tinham... Esparram a mexerinha com aquele cheiro. E aí eu ia lá e passava casca na mão pra ficar cheirando também. Porque eu adorava esse cheiro. E o bom de tudo isso aí é quando vem acompanhado, né? Por quê? Ela vem acompanhada aí com tamarindo, com piquinho. Hum, tamarindo. É, meu tamarindo tá carregado, viu? Isso é bom, hein? Fazer um suco aos poucos. Olha, eu amo tamarindo. Carambola também é muito bom. Eu tenho muito. A jaca. Ó, carambola não é indicado, não é muito perigoso carambola. O senhor sabe, né? Sei, sei, sei. É o famoso trava-rim. Então, se você tem carambola nessa casa, não come isso, não. É, tem que ter cuidado. Tem que saber se pode ou não comer. E é bom sempre com suco pra não ficar muito... A essência é muito forte, viu? Mas se puder evitar, carambola evita, gente. O senhor também. Se eu puder evitar, o senhor evita. Muito obrigada, viu? Um prazer daqui na sua casa. Vou a mexerica. Essa mexerica é tudo minha. É, tudo bem. Olha, a família recorta sempre de portas abertas. Que delícia. Tem um lanchinho delicado pra nós comer aí. Vou a espada marina. Vou comer tudo aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer pessoalmente, com muito carinho, a Delicato, pelo presente. Grazinha. A recorde pela visita. Uma honra pra nós. Teve pra gente esse contratempo. Realmente teve, mas a gente... Tá ótimo. Deus... Nós não somos donos do nosso destino. É isso. O nosso destino tem os seus contratempos que a gente tem que respeitar. Tá todo mundo vivo, lutando aí, que é o importante. E a gente vê a gente aqui nesse centro-oeste, numa coisa mais linda. Azul. Obrigada. E vê nossos irmãos lá no... Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Jack. Dá um beijo nele, por gentileza. Que gracinha, viu? Adorei essa participação. Você viu o pé de tamarindo lá, carregadinho, que gostoso. Bem de casa de vô, né?